Bom, e aí? Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. E nesse vídeo a gente vai estar falando sobre uma coisa que, cara, muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre o mercado de criptomoedas e qual é a modalidade de operações que a gente deve utilizar nesse mercado para que a gente consiga extrair o maior possível, o maior lucro possível. Será que a gente deve fazer operações em criptomoedas focadas no curto prazo para que a gente consiga se capitalizar, consiga ter algum lucro nas oscilações, grandes oscilações que a gente tem ao longo dos dias? Ou será que a gente deve comprar e segurar para o longo prazo as criptos? Então, nesse vídeo a gente vai entender quais são as vantagens do curto prazo, as vantagens do longo prazo e a gente vai entender no final qual seria o melhor dependendo do seu perfil de operações, seu perfil de investidor ou talvez seu perfil de trader dentro do mercado de criptomoedas. Seja bem-vindo então para mais um vídeo aqui no meu canal. E aí 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 O negócio é o seguinte, Antes a gente continuar com esse vídeo Eu queria pedir um favor para você Queria que você clicasse no botãozinho aqui de baixo para se inscrever Já aproveita que você está clicando aí E já clica no botão para se inscrever também E aí curte o seu joinha Acho que eu falei o inverso, né? Curti o seu joinha Curti o seu joinha Bom, repetindo Clica no botão aqui de baixo para se inscrever no meu canal Esse é o maior canal do mundo de day trade E aproveita E também já dê seu joinha aqui Caso você queira que eu grave mais vídeos relacionados ao mercado de criptomoedas Dá um aviso aqui embaixo nos comentários também O negócio é o seguinte Dentro do mercado financeiro existem diversos tipos de tempo de operações A gente tem aquelas operações para o curto prazo Que são operações que levam ali talvez dentro de um mesmo dia Que é o day trade Onde você compra e vende um ativo Dentro da mesma janela operacional Que a gente chama de pregão E a gente tem também o médio prazo Que é quando a gente compra hoje e vende daqui algumas semanas Talvez um mês, dois meses E a gente tem o longo prazo Que é quando a gente compra agora E sabe-se lá quando a gente vai vender Em tese realmente focado no longo, longo, longo prazo Só que o mercado de criptomoedas Ele oferece tantas oportunidades Nessas três janelas de operações Que a gente sempre fica na dúvida Cara, será que eu devo me posicionar para o longo prazo Será que eu devo me posicionar para o médio prazo Ou devo aproveitar agora Hoje subiu X% Se eu tivesse um capital X ali Eu poderia ter ganho uma boa quantia de dinheiro Será que eu devo me posicionar no curto prazo Então é importante que a gente primeiro Antes de tomar essa decisão Entenda as vantagens E as desvantagens De cada um deles Então, para a gente operar no curto prazo Existem algumas Algumas vantagens, né A primeira das vantagens do curto prazo É a vantagem de a gente não ficar exposto Às grandes volatilidades Que acontecem no médio e no longo prazo Então, por exemplo Quando você olha para o mercado de cripto E você que vê que numa semana subiu 10% Na outra caiu 20% Na outra subiu 30% Então você fica naquela Pô, eu vou comprar agora Mas eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco Então, uma das vantagens do curto prazo É a gente se posicionar E poder usufruir E ter a vantagem de ganhar dinheiro Com as oscilações e volatilidade Que acontecem agora Sem estar preso Ou à mercê Do que pode acontecer depois E sabe-se lá o que vai acontecer depois Outra vantagem do day trade No caso, operações no curto prazo É o fato de você Todo dia ali ter uma chance De ganhar um pouquinho de dinheiro Né? Onde você está olhando o mercado Principalmente o mercado de cripto Que funciona 24 horas Por 7 dias na semana 24 por 7 Não fecha nunca Você literalmente A qualquer dia A qualquer horário E poder ali Abrir uma operação Comprar ou vender E já coletar aquele lucro E colocar ele no teu bolso Pra no dia seguinte Tu já poder usar aquele lucro Pra alguma coisa Que você queira ter usado Então, por exemplo Eu sou day trader E eu fui agora Para os Estados Unidos De viagem Eu sou day trader E eu fui agora Para os Estados Unidos De viagem E eu paguei toda a minha viagem Com day trade Todo dia eu tinha um custo E todo dia eu tinha alguma coisa Para fazer na viagem E ia lá fazer um trade E pagava Você deve ter ouvido falar Alguma vez Ou deve ter visto Pela primeira vez Eu fazendo isso Através daquele vídeo No YouTube Deu pagando O meu café Com croissant Por sinal Se tu não ouviu Coloca aí Olha só Um cafezinho Um croissant E uma rabanada Esses dois deram 50 reais 38 nos croissant Aqui E o cafezinho 12 reais Vamos ver se eu consigo ganhar 50 reais Pra eu poder tomar Esse café aqui Eu tô vendo o mercado Aqui agora Tá? E eu acho que o mercado Vai continuar subindo Então eu vou abrir Uma operação de compra aqui Exatamente ali Tá o meu lucro agora 60 reais Vamos ver se eu vou Ganhar Vamos ver se eu vou ganhar O dinheiro do meu café Aqui Vamos ver 40 reais 60 reais 100 reais Tá? 100 Vou fechar aqui no lucro agora 120 na verdade Eu ganhei mais que o dobro Desse meu café Em questão de segundos Paguei tudo aqui Então esse vídeo Ficou muito famoso E a partir dele Ficou meio que Um mantra Dentro do mercado financeiro Se você vai pagar Alguma coisa com o trade Eu lembro que na época Que esse vídeo saiu Até foram feitos Vários memes Aquelas maquininhas De cartão de crédito Do garçom perguntando E aí vai pagar No débito No crédito Ou no trade Então Essa é uma das vantagens Se você poder Todo dia estar Usufruindo da volatilidade Das movimentações E com isso Poder ganhar dinheiro Só que também Você vai ter Todo dia Todo dia A chance de ganhar dinheiro Ou também vai estar Em um mercado Se posicionando E se expondo A um risco De também perder dinheiro Onde todo dia É uma batalha Todo dia É uma micro guerra Que você vai ter que vencer Para sair lucrativo No final do dia Mas uma coisa que Os traders Eles não costumam pensar É ter Ou vai fazer Operações de day trade Do curto prazo Mas sempre ter Uma visão do trade Focada no longo prazo O que significa isso? Cara Você é trader Beleza Mas você não vai fazer trade Uma vez na vida E acabou Você vai querer fazer trade Para sempre Se você gostou Desse tipo de operações Você vai querer Continuar fazendo isso Talvez para o resto Da tua vida Isso vai ser uma ferramenta Para você poder ganhar dinheiro Então é importante Que você entenda Que o trade É resultado de curto prazo Mas tem que ter Uma visão de longo prazo Para que você possa Sobreviver Para que você possa Ter uma perspectiva De crescimento E principalmente Para que você possa Ter alguma visão de futuro Com relação ao trade Senão você vai ficar Muito alienado E com aquela cabeça quadrada Só no momento agora No dia do trade Que você está fazendo Por que eu estou falando isso? Porque tem vezes Que no day trade Você vai sair no negativo Que você vai perder dinheiro E tudo bem Isso é uma coisa Que eu falo bastante Para os meus alunos Para quem me acompanha Que o problema Não é você perder dinheiro O problema É quando o teu prejuízo Ele é maior Do que o teu lucro E deve ser ao contrário O teu lucro Deve ser muito maior Do que o teu prejuízo E se isso acontecer Cara, é tão fácil Você perde ou não Então é importante Que você tenha essa noção Se você for fazer Day trade Em criptomoedas Vai ter dia que você vai perder E isso é uma coisa normal Do trade É uma desvantagem Podemos dizer assim Mas é normal dele E que você vai ter que pensar No médio e longo prazo Para poder entender Os teus números Entender os teus resultados A tua performance O teu percentual de acerto Para que no médio e longo prazo Isso realmente se torne Um lucro No teu bolso Já o longo prazo É uma operação única Você compra uma vez E você vende Sabe sei lá quando Ou talvez nunca Você simplesmente Investe ali Naquele ativo Acreditando que ele vai Continuar subindo Se valorizando E entregando bons resultados No longo prazo É você realmente entender A fundo Esse ativo Que você está investindo Para que você consiga entender Se você realmente Vai estar colocando O teu dinheiro Digamos Enterrando o teu dinheiro ali Em um lugar Que se realmente Vai trazer algum fruto Para você Então o longo prazo Ele exige um pouquinho Mais de atenção sua Porque no trade A gente não está nem aí Qual é o ativo Que a gente está operando O ativo que a gente está operando Pode de repente Sair do mercado amanhã Pode não existir mais Mas naquele dia Que a gente estava operando A gente se aproveitou Da volatilidade Já no longo prazo Cara Se o ativo sair No dia seguinte Você perder o teu dinheiro Então você tem que ter Uma noção maior De fundamentos Tem que ter uma noção maior De análise longo prazo Para que você consiga Aproveitar Essa valorização Que a maioria dos ativos tem O lado vantajoso Do longo prazo É que Probabilisticamente Na probabilidade O longo prazo Ele sempre entrega Bons resultados E bons lucros Comparado ao curto prazo Então Se a gente coloca R$100 Para fazer day trade Você tem mais chance De perder esses R$100 Mais do que se você colocar R$100 Para ficar no longo prazo Por conta de No longo prazo As coisas tenderem A se valorizar Se você for olhar As bolsas Todas as bolsas Se valorizam No longo prazo Consequentemente Os ativos Que são listados nela E aí você vai ter Dinheiro lá na frente E eu acho que Na verdade A melhor solução Aqui Se a gente tiver Que resumir Esse dilema Entre day trade Ou longo prazo É você saber Unir os dois Então boa parte Dos meus ganhos Com day trade Eu pego E invisto Em ativos Para o longo prazo É você poder Ganhar dinheiro No curto prazo Você poder ganhar dinheiro No longo prazo É você ter mais De uma fonte de renda Que esse é um dos segredos De as pessoas Que realmente Têm liberdade financeira É não depender De uma única fonte de renda Porque isso aqui Vai te ferrar Se algum dia Você tiver algum problema Com ela É a mesma coisa Que você ter uma mesa De uma única perna Ela vai tombar Para cá Ou vai tombar para cá É importante ter várias pernas Para que ela seja estável Você tem a tua estabilidade financeira A tua segurança E também a tua liberdade financeira No longo prazo E quando você está ali Diversificado Em diversas modalidades Dentro do mercado Você acaba ficando Um pouquinho mais tranquilo De saber Pô Cara, hoje eu perdi aqui no day trade Não, mas peraí Tem alguns ativos Que hoje começaram a subir E estão entregando resultado No longo prazo Então meio que um vai amortizando O outro E você vai se tornando Um pouquinho mais calejado Mais tranquilo Mais seguro E mais confiante Para fazer as suas operações Seja no curto Ou no médio Ou no longo prazo Então criptomoedas Em tese É um mercado Que é mais focado No longo prazo No entanto Muitos day traders Se aproveitam Das grandes Volatilidades Que existem No curto prazo E se você quiser Se aproveitar disso tudo É importante que você Domine o day trade Mas que você Invista para o longo prazo Também E onde que você Aprende isso tudo? Bom, existem duas formas De você aprender isso Primeiro É você realmente Pegando teu dinheiro Exemplo Tem um milão Vou pegar meu milão E vou botar Para trabalhar comigo Nos criptomoedas Vou botar lá Abrir minha conta Na Binance Abrir minha conta Na corretora Vou baixar a plataforma Da Vector Da Nelogica Vou logar lá Para poder fazer Minhas operações Ver o gráfico Só que sem nenhum conhecimento Eu simplesmente Vou tentar ali Descobrir alguma oportunidade Ou de repente Ver o que os outros Caras estão falando E tentar ir na onda E conseguir talvez Através da sorte Ou de uma jogada De sorte Realmente Vai que uma Que eu invisto Realmente sobe Aqueles 50 mil por cento Que tanto te prometem Por aí Mas caso isso não aconteça A grande chance São de que você Vai perder teu dinheiro Por isso que O mais importante Caso você queira Ir pro day trade Swing trade Longo prazo Ou queira mesclar Isso tudo No mercado de cripto É você ter conhecimento E ter um know-how Profundo De como que esse mercado Funciona Por isso eu queria te convidar Para fazer parte De uma plataforma Uma plataforma Que lá dentro É como se fosse um hub Como se fosse Uma caverna De conhecimento Onde lá Você vai encontrar Uma série De conteúdos Focados em criptomoedas Focados também Em outros tipos De mercados Para que você consiga Ter resultados No curto No médio No longo prazo Mas que você consiga Ter mais segurança Mais tranquilidade Essa plataforma Ela foi a primeira Plataforma de educação Financeira do mundo inteiro E ela se chama Toro Class E a Toro Class Eu vou deixar o link Aqui embaixo Para você poder se inscrever Para ela Fazer a tua assinatura É como se fosse Uma Netflix E lá dentro Você vai ter Um conjunto de conteúdos Focados em mercado financeiro Então vou deixar Aqui embaixo o link Vale lembrar também Que muitas pessoas Me perguntam Qual a melhor corretora E qual a melhor plataforma Para eu poder fazer Minhas operações no mercado Corretora A gente tem A maior de todas Que é a Binance Então é só você acessar Binance.com Para poder abrir a tua conta Por lá E plataforma No entanto Existem muitas Que são internacionais Mas aqui no Brasil A gente tem uma pioneira Que é anelógica Que é inclusive Dona da Profit Chart Você que opera aqui no Brasil Mini contratos Mini índices Mini dólar Já deve conhecer E ela começou A também desenvolver Uma plataforma Para o mercado de cripto E essa plataforma Se chama Vector E aí A Vector É igualzinha A Profit Chart Só que lá você vai ver Os criptoativos Os mercados de cripto Para você poder operar Através deles Eu vou deixar aqui embaixo O link da Vector Para você poder conhecer Fazer o download dela Gratuitamente Ela tem várias vantagens Inclusive A possibilidade de você Fazer trade na conta simulação Ou seja Para você treinar Aplicando os teus métodos Estratégias Que você está aprendendo E ver se eles realmente Vão funcionar Sem nenhum tipo de risco Porque é uma conta simulada Então a Vector Vou deixar aqui embaixo O link para você poder baixar De modo geral Eu queria que você comentasse Aqui na seção de comentários Qual é o tipo de visão Que você tem Para o mercado de cripto Você vai operar mais day trade Ou vai focar no longo prazo Comprar Bitcoin E encher o tubo de Bitcoin Para dar talvez Algum nala frente Quando o negócio explodir Você está com bastante Posicionado ali Comenta aqui embaixo Para mim E eu te vejo na próxima aula